Terás me negado Não, mas eu vou morrer Mas ai daquele por quem o filho do homem foi traído Melhor que não tivesse nascido Acaso sou eu, mestre? Tu, disse, tu deve saber O que tens a fazer, faz-o depressa Mestre, saíamos de Jerusalém Já não estarei muito tempo composto Vamos, vamos orar Mestre, saímos de Jerusalém Saia Levante, Vossa Alteza Vamos Você não é a rei? Ande! Faça um milagre Vamos! 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 O que é isso? O que é isso?